Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem por aí? Como que tá o hype, meu? A milhão, né? Eu sei, eu tô ligado, mano. Se servir de ajuda, esse vídeo tá recheado pra você que quer saber mais sobre Horizon Forbidden West, porque agora, no momento que você tá vendo esse vídeo, o embargo de review caiu e eu posso contar tudo sobre a minha experiência, claro, sem qualquer spoiler de história, então pode ficar tranquilo que plots, descobertas significativas, esse tipo de coisa, nós não vamos abordar pra preservar, né? Obviamente aí a sua experiência acima de tudo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a equipe da Playstation Brasil, que acreditou no meu trabalho e enviou o jogo pra que a gente pudesse trabalhar, fazer o nosso conteúdo sem pressa, com atenção e dedicação. Valeu pela confiança, Playstation! Tudo o que eu vou citar aqui, pessoal, são impressões, né, de uma experiência no Playstation 5. Eu recebi um código antecipado de Playstation 5 e eu pretendo mais à frente rejogar o game num Playstation 4 Pro aí no base, pra uma nova resenha focada neles, tá? Mas por hora, tudo que eu vou falar aqui é focado no Playstation 5. Aliás, se você gosta de série, né, olha aí, ó, nós teremos sim série completa no canal, assim que o embargo cair, né, o embargo de série, de gameplay cair e fiquem tranquilos, a galera que não quer ver a série e tal, fica tranquilo que não serão soltos, né, todos os vídeos aí de uma vez, tá? A gente não vai fazer isso. Não teremos também qualquer spoiler nas thumbnails, tá? Então, não precisa sair do canal, bloquear o canal, nada disso. Pode ficar bem tranquilo, tá? Você que quer jogar e tal, pode ficar tranquilo. Não teremos spoiler, aqui não vai rolar. Pra irmos direto, né, ao que interessa, já peço pra vocês que deixem o like no vídeo que ajuda muito o meu trabalho, ajuda a divulgação, ou enfim, o nosso conteúdo num todo, tá? Se ainda não for inscrito no canal também, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, veja os vídeos. Se você gostar, fica o convite, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui. Desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony Interactive Horizon Forbidden West, é um jogo de RPG de ação em terceira pessoa, sendo aí a continuação direta, né, do grande sucesso que foi o seu antecessor, o Zero Dawn, lá em 2017. O jogo, ele vai ser lançado oficialmente no próximo dia 18 de fevereiro de 2022, agora, pra PlayStation 4 e PlayStation 5. No PlayStation 5, o jogo possui dois modos gráficos, o desempenho e a resolução, tá? Já vamos começar a entrar, a esmiuçar aqui. Com o desempenho, o jogo, ele prioriza aí uma taxa de quadros maior, né, com fidelidade gráfica mais baixa, enquanto no modo resolução, ele faz o contrário, o jogo sacrifica a taxa de quadro pra uma fidelidade bem alta. Embora no jogo a gente não tenha essas especificações, né, bem claras, exatas, eu presumo que o resolução seja 4K a 30 quadros e o desempenho 2K a 60 quadros. Eu vou pesquisar, né, certinho, sobre isso aí, e se for diferente do que eu tô falando, eu coloco um adendo na descrição do vídeo, mas praticamente, é quase que certeza que é isso aí, tá? O SSD do PlayStation faz com que os loadings desse jogo não existam, pessoal. Realmente, a viagem rápida, né, desses jogos recém-lançados fazem jus ao nome dado. Tudo é muito instantâneo. Mais uma vez, o DualSense se destaca em Horizon Forbidden West também, porque todo o controle, né, ele é adaptável ao jogo. Você tem a opção de habilitar ou desabilitar várias funções, né, táticas e tal, mas é claro que é legal pra você ter uma maior e melhor experiência, deixar tudo habilitado pra que você tenha as respostas, os comandos e os controles, né, adaptáveis, né, as funções adaptáveis ali contigo o tempo todo. Isso é muito legal. Como eu comentei com vocês, eu não vou dar spoiler de história e por isso eu só vou falar aqui o que já é material oficial divulgado, tá? Em Horizon Forbidden West, a Terra, ela tá morrendo, ela tá sendo infectada por algo que ainda é um mistério pra Eloy. Animais estão morrendo, máquinas que antes eram dóceis, né, agora estão contaminadas, descontroladas e sendo destruídas. Pra entender o que tá causando tudo isso e resolver o problema, a Eloy parte pro misterioso oeste proibido, porque ela sabe que se não fizer alguma coisa, a vida orgânica do planeta vai tá com seus dias contados. Durante essa jornada, a Eloy, ela vai ser acompanhada por velhos amigos e alguns novos que vai conquistar por todo o desenrolar da história, né? O que vai acontecer no final disso tudo, você vai ver aqui nos vídeos que já estão todos gravados pra você. Foram, em média, menos de 60 horas pra poder finalizar o jogo, tá? Que eu demorei, pelo menos, pra finalizar o jogo, focando só na história, tá? A primeira vez que eu joguei ele foi, tipo, com tudo de sopetão, só focando nas missões principais, vendo uma ou outra coisinha ali do mapa e tal, depois que eu passei a explorar bem. Então, assim, eu terminei, eu acho que umas 55, 56 horas, mais ou menos. Então, a história, né, principal, é grandinha, saca? É grandinha. Se você focar em outras coisas, com certeza seu gameplay vai ser ainda mais robusto, obviamente, né? O que eu aconselho vocês a fazer é, uma missão de história, faz umas duas, três sidequests, explora a região que você tá. Faz mais uma missão de história e repete isso, tá ligado? Com certeza você vai aproveitar o jogo pra valer. No quesito mecânica de gameplay, podemos dizer que, de início, lá no comecinho do jogo, tá? Horizon Forbidden West se parece muito com Zero Dawn e isso é bom. Isso é um fator positivo, tá? O fato de manter muitos comandos não causa estranheza nos jogadores, né, do primeiro game. E eu adoro quando uma sequência mantém o básico do jogo anterior pra galera não ficar perdida. Pouco a pouco, o game, ele vai te pegando pela mão e te ensinando tudo o que você precisa entender sobre as novidades que foram implementadas. E, galera, acreditem, foram muitas, tá? Tudo em Forbidden West é bem simples de aprender. Vocês podem ficar tranquilos. Até porque toda e qualquer novidade, habilidade, arma e demais apetrechos que você vai conquistando, o jogo vai trazendo pra você uma tela com detalhes sobre aquilo, entendeu? Eu achei isso muito legal, mas sim, caso você não goste, você pode desabilitar isso nas configurações do jogo sem problema. Eu acho excelente, né, porque quando você pega algo novo que você ainda não entende, não sabe como funciona, e, galera, vai ter muita coisa assim, você ter ali rapidinho na tela ali um detalhezinho ali básico de como usar, como funciona, isso é muito bem-vindo. Claro que depois numa segunda run, num speedrun, num NG+, você não precisa ter isso habilitado, você desabilita e GG, né? Por termos aqui tantas mecânicas novas, pessoal, nesse vídeo, eu escolhi abordar as mais significativas e que vocês vão estar usando muito e a todo momento no gameplay, beleza? Pro vídeo não ficar massivo e a gente manter aí os minutos, né, que foi predefinido, tá bom? A começar pelo Lança-Gancho. Nós vimos muito dele nos gameplays, nós vimos em trailer, né, que já foram divulgados oficialmente, e a pergunta que eu tinha antes de jogar era se realmente esse negócio era algo funcional como parecia. E, pessoal, sim, tá? Vocês não têm ideia do quanto esse apetrecho funciona, do quanto ele ajuda, essa é a verdade. Além de nos mandar, né, pra algum lugar de forma mais rápida e tal, tipo a lá Batman, tá ligado? Esse gancho, ele também pode ser usado pra puxar consumíveis que são inalcançáveis, né, pra Eloy, e até mesmo pra abrir caminhos bloqueados. Eu achei uma adição muito interessante e lugares pra usar é o que não vão faltar no jogo pra você, tá? O planador é um negócio de doido. Sério, pessoal, vocês vão curtir cortar caminho, né, utilizando isso aí. Praticamente, o mapa todo de Horizon Forbidden West é feito de lugares planos e bem altos. É uma mistura, né? Uma das coisas que mais matam o jogador em qualquer game de mundo aberto é ter que subir em um lugar extremamente alto e depois ter que descer tudo da mesma forma que ele subiu. Aliás, Zero Dawn era assim e eu queria morrer quando eu subia em lugares altos e pra descer tinha que descer ali tomando cuidado, pá e tal. Mas aqui não. A sensação de estar num lugar alto e pular livremente, ativando o planador pra chegar mais rápido, né, no destino, é muito satisfatório, pessoal. Isso te põe a explorar, explorar de verdade, né, qualquer lugar. Porque tão fácil como descer agora é subir também, tá? O mapa de Forbidden West, ele é totalmente desenhado pra que o personagem, ele possa escalar praticamente tudo. A verticalidade tá palpável, pessoal. Isso graça ao novo método de escalada que foi adicionado no jogo. Apertando o R3 rapidamente, o foco da Eloy emite um pulso, sabe? Algo parecido como o pulso do Animus que a gente tem em Assassin's Creed. Tudo o que for possível interagir vai ficar iluminado ou mostrar algum sinal. É nessa hora que você descobre os pontos de escalada, né? São esses riscos, esses traços amarelos. Em resumo, no quesito exploração, subir e descer de qualquer montanha, qualquer lugar, é mamão com açúcar, pessoal. E você vai notar a diferença quando você começar a jogar. Galera, mergulho. Meu Deus do céu. Eu vou confessar pra vocês que quando eu vi o primeiro gameplay, eu tinha minhas dúvidas, tá? Se seria daquele jeitinho mesmo e tal. Será que, ah, não é só trailer e tal. Galera, era muito bonito pra ser verdade. Não é verdade? De coração, eu afirmo pra vocês que era tudo verdade. A exploração debaixo d'água é um show à parte. Existem alguns pontos do mapa em que o ambiente dentro da água é tão rico como fora dela. Vários itens, né, pra você pegar, mistérios, ruínas bem interessantes. Inclusive, a primeira missão que você faz debaixo d'água é um deleite pros olhos, tá? Fica aqui a dica pra te instigar a jogar. Existem máquinas também que podem e vão, tá? Te causar problemas debaixo d'água. E por isso é sempre bom você tá com os olhos bem abertos pra não ser surpreendido, beleza? Agora falando um pouco da mecânica de combate, mano, isso mudou demais. Como nós vimos nos materiais já divulgados, né, em blog da Playstation, o combate agora ele tá mais interessante, mais robusto se comparado ao que era o primeiro jogo. Isso é inegável que evoluiu demais. Aliás, esse era um ponto que praticamente todo mundo odiava em Zero Dawn. E começar, a começar de mim, tá? Combate corpo a corpo no primeiro game era uma tortura. Agora, tudo é mais fluido e diferente do jogo anterior. Quando você vê o cara, ao invés de fugir dele, você vai querer partir pra cima. Você bater em um inimigo, né, fortemente armado e tal, e ver pouco a pouco aí cada placa da armadura dele ceder, cair, e ele ficar, meu, praticamente sem nada, né, ficar vulnerável. Meu, é um prazer danado, viu? É muito da hora, é muito da hora. Você pode focar um lugar específico pra ficar batendo até aquela placa cair, pode usar combo... Combo... É bom. É bom. Só jogando pra você entender. Existe toda uma árvore, né, de habilidade gigantesca com N opções pra você montar a sua build perfeita. No caso do combate, existe, né, uma árvore focada nisso, que concede novos combos, novos ataques. Eu achei bem legal. Por exemplo, existem ataques pra enfrentar inimigos maiores, existem sequência de botões, né, habilidades que você vai liberando, que te ensinam a usar uma sequência de botão pra conseguir quebrar o bloqueio de um inimigo, por exemplo. E sem contar que agora nós temos ao nosso favor o que no jogo é chamado de impulso de bravura, que no final do dia não deixa de ser meio que um ultra da personagem pra você poder usar e melhorar suas habilidades temporariamente ali durante o combate, tá? Existem vários impulsos e cada um com foco em algo diferente, em uma classe diferente. Um deles vai te dar bônus de acerto e ataque crítico, outro vai te dar um bônus de ataque corpo a corpo, tem um que é focado em ataques elementais, outro armas de corda, explosivos, cara, é sério, é muita coisa nova e boa pra você criar a estratégia que você quiser, o seu jogo, na verdade, né? Quando eles disseram que agora nós tínhamos como montar um personagem de acordo com o nosso gosto de gameplay, eles não mentiram. Se a gente pegar as armas certas, habilitarmos aí o impulso de bravura correto, que combina, né, com as armas que a gente pegou, e escolhermos um traje que casa com esses dois últimos que eu falei, o negócio fica insano. Insano. Porque até traje tem atributos específicos pra cada classe. Cada traje tem uma classe, uma categoria, né, que você pode casar com habilidades e armas também. Pra encerrar sobre o impulso de bravura, pessoal, na prática, como que ele funciona, né? De maneira bem simples aí. Existe uma barra nova no HUD do jogo, que você vai alimentando conforme vai atacando os inimigos. Quando ela preenche, você só precisa apertar o L1, em seguida o R1, e o impulso que você escolheu na árvore de habilidade vai entrar em ação. Sempre tem uma animaçãozinha bem legal, e eu adorei isso aí. O foco, agora ele está mais funcional. Fora aí a questão do pulso, né, que eu comentei com vocês, quando você focar em uma máquina agora, informações que antes a gente só via lá no diário do jogo, tendo que pausar o jogo, ir pro inventário, acessar o diário e ver, agora estão no HUD do gameplay, e as coisas rolando ali, tá? A gente pode analisar dados como itens removíveis, quais... Itens que eu falo é peças, né? Peças removíveis da máquina, quais as vulnerabilidades da máquina, né? E contra o que ela é resistente também. Isso foi uma mão na roda, literalmente, muito bem feita. Inclusive, a gente pode marcar as peças que a gente deseja, pra ter aí, durante o combate, um foco maior naqueles itens ali, naquelas peças, que agora elas ficam roxinhas quando você marca, e isso é muito foda, tá? Se você precisar, claro, você ainda pode acessar o diário, só que não precisa pausar o jogo e de... Não, ali mesmo, direto na consulta da máquina, no foco, você já tem um botão, que serve como atalho, pra você ir até o diário, e ver todas as informações com mais detalhes. Aí é o seguinte, galera, tem uma mecânica nova, que realmente é extraordinária. Mas antes de eu mostrar, eu queria saber se vocês acham que isso prejudica a sua experiência ou não, tá ligado? Então, se você não quer saber, se você não quer saber, eu vou contar até 5, e aí você deixa o seu like, comentário e sai do vídeo, beleza? Se você ficar, show de bola. Beleza, se você ficou, você quer ver, então pega essa aí, mano. Sim! Nós vamos voar em Horizon Forbidden West. Vamos poder dominar a máquina, e ela vai nos levar pra todo lugar do mapa que a gente quiser, pessoal. Digo pra vocês, de todo o meu coração, é a mecânica mais impressionante que eles colocaram, tá? Na minha opinião, né? E eu acho que vocês vão pirar quando vocês controlarem a máquina. Já era algo que eles pensavam em fazer desde o primeiro jogo, mas a tecnologia não alcançava aquilo. Hoje, com todo o poder de processamento, renderização rápida, meu, tá aí o resultado, galera. Nós vai voar! Esses dias mesmo eu ouvi algumas pessoas comentando algo como, ah, Forbidden West é Zero Dawn com skin nova. Meus amigos, erradíssimo, tá? Na versão de PlayStation 5, o jogo é uma evolução gráfica absurda. Se comparado com o jogo, mudou, com o jogo anterior, né? Mudou muito. Infelizmente, eu não tenho como falar da versão, né? Da antiga geração, porque eu não testei. Mas eu posso garantir que esse jogo, ele tá muito distante do primeiro no PlayStation 5, tá, pessoal? A iluminação durante o gameplay, que agora no PlayStation 5 tem o mesmo cuidado, né? E efeitos das animações em CG do jogo. A quantidade de partículas passando pela tela, junto com a movimentação da grama, movimentação das árvores, poeira voando, efeitos rolando, tudo é de cair o queixo, principalmente se você jogar no modo resolução com uma TV 4K. Lembra quando rolou um burburinho de que daria até pra ver os pelos do rosto da Eloy? Galera, eles não estavam mentindo. E digo mais, tá? Não só os pelos faciais, como também a pele oleosa e o suor é algo que a gente pode ver durante o gameplay, CG e principalmente aí o modo foto, tá? Antes que alguém me pergunte, sim, a Eloy se molha na chuva ou em qualquer outro contato com a água, tá, pessoal? Pra quem não tá ligado, essa é uma piada interna aqui do canal, tá, gente? Aqui nós jogamos muitos games de mundo aberto e infelizmente esse tipo de detalhe deixa passar em vários títulos, né? Por isso, toda vez que eu faço análise de jogo assim, do nicho, alguém vem me perguntar se o personagem se molha. Então tá aí, a Eloy se molha. O mundo aberto de Forbidden West é bem recheado. O mapa em si, eu acredito que analisando meio que por cima, seja quase que o mesmo tamanho do jogo anterior fora DLC e tá cheio de atividade e personagens pra lá de carismático pra você conhecer. Se tem uma coisa que acertaram demais aqui foi o carisma dos NPCs que a gente encontra, desde os menos significativos aos que vão, né, nos acompanhar em missões e até na jornada principal. Você se apega rápido. No mapa, nós temos diversas atividades como os caldeirões pra conversão das máquinas, ruínas antigas pra explorar e coletar, né, itens especiais. A própria exploração debaixo da água que eu comentei há pouco com vocês. Agora existem arenas de batalha corpo a corpo pra gente treinar e nos tornarmos o mais fodão do Oeste. Sem contar a arena barra aí, sei lá, coliseu, né, que a gente luta contra as máquinas também. Existem muitas tribos localizadas em pontos diferentes do mapa e cada uma delas, né, o seu próprio povoado. Assim que a gente chega num povoado, conheça, meu, faz isso, conheça tudo ali. Existem comerciantes pra todo tipo de coisa agora, pessoal. Não é mais como no primeiro jogo onde um comerciante vendia de tudo. Agora temos comerciante pra traje, outro pra arma, um terceiro pra poções, comida e tantas outras coisas, tá? A vida dentro dos povoados realmente existe, como prometido pelos diretores. Os NPCs, eles interagem entre si como os vivos de verdade, conversando sobre os mais diversos assuntos, né? E o mais legal é que em todos os povoados a conversa muda de acordo com o seu avanço na história. Se você faz algo impactante, vai ser normal chegar em um lugar e ouvir o pessoal comentando sobre você, sobre aquele feito, outros até espantados por você estar ali junto deles. Meu, é sério, vão te agradecer até. Eu achei isso um toque muito natural dado ao jogo e veio pra somar. Aliás, são nesses povoados em alguns outros assentamentos menores também, né? Que a Eloy vai poder usar a bancada. Pessoal, agora você só pode evoluir, melhorar seus itens como trajes também, né? Armas e tal em bancadas, assim como melhorias pra bolsas e outros apetrechos. Uma das adições mais interessantes e que a gente vai usar muito no gameplay foi terem colocado um depósito pra Eloy. Tudo o que você coletar no mapa e não couber mais na bolsa vai ser enviado pra esse depósito automaticamente. São baús, né? Que você vai poder encontrar em diversos pontos do mapa. Basicamente em qualquer povoado, base ou assentamento. Você pode entrar lá e pegar, tá? Você literalmente agora vai poder ser o Zé Lutinho que sempre sonhou. E nisso, o Liu pira, né? Não deixar as coisas pra trás sempre foi um sonho e agora é realidade. Existem também atividades como corridas de máquina, contrato pra coletar caco. Eu odeio esse nome, mas sim, o apocaralho tá de volta pra quem tava com saudade aí. Mas finalmente mudaram esse nome. Agora se chama Panorama. Pelo menos dois que eu encontrei ali e tal era Panorama. Definitivamente as máquinas, né? são o ponto-chave do jogo, claro, né? E aqui, com tantas adições, tudo fica ainda mais interessante porque você quer explorar mais e mais a ponto de revelar e enfrentar também todas elas, todas as novas que existem. Nós temos máquinas novas pequenas, máquinas grandes, máquinas enormes que vão, né, te dar aí um baita receio de enfrentar, mas que eu não vou pôr a imagem deles aqui porque realmente eu quero que vocês se surpreendam assim como eu me surpreendi quando eu encontrei esses bichos. Mano, foi um cagaço só, tá? Elas continuam sendo inspiradas, né? Todas as máquinas continuam sendo inspiradas em animais atuais e répteis do passado, né? Aliás, uma das máquinas mais insanas que eu vi foi inspirada no espinossauro terrestre. Pesquisa aí. E atenção, viu, quando você encontrar as máquinas antigas, né? As máquinas do jogo anterior. Não seja um Calil da vida que vai lá todo se achando que já conhece os detalhes e tal. Não, não vai dar certo. Aqui, essas máquinas meio que foram reformuladas. Se é que eu posso dizer isso, né? Uma máquina que antes tinha vulnerabilidade a fogo, talvez agora em Forbidden West você encontre essa máquina só que vulnerável a ácido, enxarque ou a plasma que são os novos elementais da franquia. Sempre analise uma máquina quando você encontrar, beleza? Por exemplo, os Garra Velozes eu cheguei a encontrar três ou até quatro variação diferente, tipo Garra Veloz, Garra Veloz de Ácido, Garra Veloz de Fogo, Garra Veloz Alpha que possui uma blindagem toda preta, né? E é mais agressivo e tal. Ah, e quando eu digo Garra Veloz de Ácido, Fogo, não tô me referindo à vulnerabilidade dele não, tá? Mas sim o elemento que ele vai pôr pra cima de você, irmão. Então, analise as máquinas. Pra combater essas novas ou reformuladas atrocidades, você tem todo um auxílio de novos trajes também, como armas, tá, pessoal? As armas foram praticamente todas refeitas e adicionaram uma gama enorme de outras também. Eu vou fazer vídeo explicando com detalhes cada uma das mudanças, quais as particularidades das novas também, tudo separado, né? Porque tem muita coisa, galera, e aí não dá pra pôr aqui no review pelo tempo que a gente tem, tá bom? Eu gostaria de poder detalhar sobre trilha sonora, o modo foto do jogo, a função piloto, cara, a acessibilidade do jogo tá incrível, tem até o lance de controle piloto, tá ligado? Tipo, imagina você jogando com seu filho, seu filho não consegue passar de um boss, você com o controle 2 ali, você consegue assumir e passar pra ele. Mano, é um monte de coisa que a gente vai falar no canal ainda, né? Mas, pô, Calil, você só falou coisas boas, não teve nenhum problema, né? Não enfrentou bugs, erros, nada? Sim, pessoal, eu enfrentei sim, até porque a versão que a gente testou foi uma versão que foi disponibilizada logo depois que o jogo veio a gold, né? quase que um mês antes do lançamento, mas eu não vou colocar aqui no review porque dos problemas que eu enfrentei, todos eles foram corrigidos com o patch de Day 1 que a gente acabou recebendo também antecipado, ou seja, o jogo que vocês vão receber, o jogo que vocês vão jogar, né? Que vocês já baixaram, hein? Vai estar com os problemas que eu enfrentei resolvidos, todavia, a gente vai continuar jogando aqui, explorando o mapa, se tiver alguma coisa que acontecer fora do padrão e tal, meu, a gente vai fazer vídeo disso também. Galera, uma coisa que eu acredito que seja do próprio jogo, né? Que é negativo, bom, se bem que todo jogo de mundo aberto praticamente tem isso e Horizon Forbidden West vai ser mais um, que é aquele lance de popim, tá ligado? Quando você tá andando e você vai olhando pra montanha lá no fundo e aí as coisas vão dropando na sua frente, você percebe que uma árvore vai dropar, uma montanha vai dropar, uns detalhes vai começar a surgir, tá ligado? Eu, pra mim, particularmente, isso não é um problema, mas eu sei que é algo a ser contado, então sim, o jogo tem popim. Enfim, o jogo vale, essa é a questão final, né? Vale? Sim, galera, o jogo vale cada centavo. Se você jogou Horizon Zero Dawn e gostou, você vai surtar com a sequência, tá? Mais uma vez, eu agradeço a Playstation, desculpa, eu tô falando bem rápido, pessoal, é que a gente tem 30 minutos no máximo pra fazer o review e como eu sou bem detalhista, eu acabo esticando uma coisa ou outra, né? A gente vai fazer o restante em vídeo separado, a gente vai se falando, fiquem ligados no canal que tem uma avalanche de vídeo pra chegar. Obrigado por terem visto o vídeo, deixem o comentário, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, do que viram, é muito importante a opinião de vocês e também o compartilhamento, compartilhe com os colegas que também estão no hype pra jogar o game, tá bom? Opinião final, sim, o jogo está sensacional. Mas como o review é uma opinião pessoal de quem jogou, vale a pena vocês analisarem também os reviews de outros colegas pra que vocês possam ver se bate com o que eu tô falando, se é diferente, aliás, cada um tem uma experiência, né? E você pode pegar tudo isso no final e colocar numa balança pra chegar na sua opinião antes mesmo de ter jogado, tá bom? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!